No Brasil, e a grande pergunta que se faz em Porto Alegre é se estamos diante de um fim de ciclo de Renato Portaluppi à frente do Grêmio. Em todas as temporadas que ele dirigiu o Grêmio, sem contar essa, ele levou o Grêmio a Libertadores. Seja pelos títulos da Copa do Brasil, da própria Libertadores, como foram em 2016 ou em 2017, ou via Campeonato Brasileiro. Ele sempre teve vaga na Libertadores, o que eu acho notável. Impressionante. Eu olho para esse e digo, cara, se ele não é o melhor treinador da história do Grêmio, ele está ali brigando com o Filipão lado a lado para isso. Então, assim, o Renato tem um histórico no Grêmio, que é muito bom. E esse ano será o primeiro sem Libertadores, o Grêmio não tem mais chance em matemática, será o primeiro sem Libertadores para Renato Portaluppi. E tudo indica, será mesmo o fim de ciclo para ele à frente do Grêmio. Será que é o fim de ciclo? Isso tudo indica. As entrevistas dele são todas nesse sentido. É, porque, inclusive, o papo que está no Rio Grande do Sul é que o Grêmio vai conversar sobre a permanência ou não dele lá no enfrentamento contra o Vitória, o que é muito engraçado, muito curioso. Mas, enfim, eu acho que é muito complicado fazer essa leitura do Renato, a relação dele com o Grêmio. Tentar ser sucinta nessa história porque ela é muito longa. Mas, por toda a identificação que o Renato tem, quando ele chega no Grêmio, ele geralmente dá um resultado muito positivo, porque existe realmente um ambiente que agrega demais a chegada do Renato e tudo que ele causa na própria torcida. Todo mundo confia nele e ele domina o clube como ninguém. Ele tem uma liberdade imensa dentro do clube. Mas o Grêmio precisa, enquanto gestão, ser crítico ao que vem produzindo. Mais do que o Renato. Acho que isso é maior do que olhar para o Renato. É olhar para o Grêmio enquanto instituição. Porque tem ficado muito atrás em competitividade das outras equipes que estão disputando taças. Do que vem produzindo dentro de campo, dos jogadores que tem escolhido no mercado, com exceção da Estadional do Meio do Ano, que foi muito criteriosa, fruto de análise de mercado. É um time que precisa de saúde, precisa de vigor físico. E aí sim pensar em padrão tático, aí sim pensar no treinador. Quem que vai dar uma identidade para esse time? Qual vai ser a identidade que o Grêmio vai jogar? Mas antes, como gestão, o Grêmio precisa ser frio. E para fazer essa leitura correta, tem que se afastar do sentimentalismo da torcida. Ano passado eu votei nele para melhor treinador do brasileiro, pelo vice-campeonato. Você que está me olhando torto aí, pode olhar. Eu votei porque acho justamente pelas limitações de elenco. E apesar da qualidade do Soares, mas é um jogador. Eu votei no Luiz Soares como o melhor jogador do campeonato. Também votei. Ele ficou muito próximo do título. Muito próximo. Aquele jogo, por exemplo, em Taquera. Que não foi dado pênalti, né? Se o Grêmio tivesse vencido aquele jogo, o Grêmio teria sido campeão brasileiro do ano passado. Esse ano eu tenho muita dificuldade de avaliar o futebol gaúcho como um todo. Tem que ser colocado em pão. Esse ano eu tenho muita dificuldade. Sem tirar os méritos de um time que está jogando muito mal, que tem problemas, claramente. O Grêmio tem problemas. É o pior trabalho do Renato, disparado, em todos os anos no Grêmio. Eu tenho muita dificuldade de avaliar o futebol gaúcho sem lembrar do que aconteceu. O sétimo ou oitavo no retorno. O que quer dizer que o primeiro turno foi pior para estar nessa situação. Obviamente, a tragédia tem um peso muito grande. O que aconteceu e o tempo fora do estádio. É só pegar o que a gente falava, né? Não vou lembrar o que vocês falavam, mas eu tenho certeza que é próximo dessa linha. Vai ser muito difícil, né? Um Grêmio, Juventude, menos Juventude, claro, mas mesmo assim está ali no estado, afeta. E o Inter, que está indo muito bem, mas é de se aplaudir, é notável. Mas era esperado. Graças a um baita treinador. O debate era... Tinha debate de será que Grêmio e Inter não tem que ser aliviado de um rebaixamento? Era a conversa. Então, assim, o primeiro turno foi pior em números do Grêmio. O Grêmio está, apesar de jogos ruins, se recuperou no segundo turno. Não estou passando pano por um futebol pobre que ele não mostra nesse momento. Nem mostrando. É ruim. Acho que é o pior ano dele à frente do Grêmio, com certeza. Mas quando você olha esse painel, é inegável que ele é um dos melhores senadores, se não o maior. E nunca vai deixar de ser. Na história do clube, né? A ver, se for um fim de ciclo, é uma história gigante a ser contada. E, assim, conhecendo o Grêmio e o Renato, seria um fim de ciclo momentâneo, né? Em algum momento ele vai voltar. Em algum momento ele volta para o Grêmio. E é um cara interessante no mercado, hein? Muita gente vai ficar de olho. Bom, a gente vai terminar o programa com uma missão facinha para vocês. Favoritômetro para título. Título. Para quem será o campeão brasileiro. Esse favoritômetro já teve o Botafogo muito favorito. Aí o Palmeiras passa o Botafogo. O Botafogo passa o Palmeiras de novo. E, Conrado Santana, de 0 a 100, quem é o favorito para ser o campeão brasileiro de 2024? Difícil, hein? Pelo jogo do Botafogo, apesar da vantagem ser bem difícil contra esse Inter, eu vou de 60 a 40 para o Botafogo. Para você, Rodrigo Coutinho? Ah, não vou mudar de ideia daquilo que eu fiz ontem, né? 55 a 45. Ah, por quê? O Rodrigo Coutinho de hoje pode discordar do Rodrigo Coutinho. Pode, mas nesse caso acabou concordando. Então, acho que, assim, o que me faz chegar nesse dado é só a tabela. O Botafogo, ele tem uma tabela, uma tabela, um jogo, né? Contra o Inter hoje, mais difícil do que o Palmeiras contra o Cruzeiro. Em tese, né? Quando a bola rola, às vezes, a gente é desmentido. A questão é que o futebol do Palmeiras também é menor. É, exatamente por isso. Se fosse... Se o Botafogo jogasse hoje contra outra equipe que não fosse o Inter, talvez eu colocasse uma porcentagem. Jéssica Sescão. 60 a 40. Para? Para? Para o Botafogo. Bom, perguntar, né? Vai saber. Sim, claro. Com certeza. 60 a 40 para o Botafogo. Amanhã, na média, deu 58% de favoritismo. O Botafogo estava confortável esse ano com favoritismo, né? É. Jogou nessa condição na final da Libertadores. E para a gente aqui, tem nesse momento, restando duas rodadas, o favoritismo. A seleção de hoje vai ficando por aqui.